A nova série de TV focada no personagem Chuck está sendo super aclamada, com atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 96% de aprovação da crítica especializada e quase 90% de aprovação do público. Chuck, a série, conta com Dom Mancini no roteiro e na direção de alguns episódios também. Esse é o mesmo cara que criou o personagem Chuck lá em 1988 e que roteirizou todos os sete filmes da franquia. Então, mesmo uma série possuindo uma roupagem mais atual, ainda é muito fiel ao universo daquele personagem. Eu já assisti os três primeiros episódios da série e gostaria de falar com vocês as minhas primeiras impressões sobre ela. Fala, galera. Como é o Teus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse para a gente falar de Chuck, série que já está disponível no Star Plus. E eu sei que a última vez que eu vim aqui no canal falar de uma série do Star Plus, essa série deixou bastante a desejar, que foi Why the Last Man, que inclusive já foi até cancelada, mas eu prometo para vocês que Chuck é muito boa. Mas antes de entrar a fundo na minha análise, eu gostaria de pedir para você deixar o like logo no vídeo, se inscrever no canal se você não está inscrito, porque aqui a gente fala bastante de séries e filmes, e para me seguir no Instagram também para acompanhar o conteúdo que eu levo para lá. Primeiro de tudo, é bom deixar claro que a série do Chuck estreou nos Estados Unidos duas semanas antes dela chegar na América Latina. Então, aqui nessa semana, o Star Plus vai divulgar o segundo episódio na plataforma, enquanto lá nos Estados Unidos eles já estão no episódio 4. A Star Plus quis deixar a série já aqui para chegando na semana do Halloween, e por isso que ficou essa pequena diferença entre os países. Mas isso por um lado é até bom, porque se você já vem ouvindo falar da série durante algum tempo, agora que ela está disponível, você pode pegar e assistir sem medo, porque os críticos já assistiram, o público internacional já assistiu, e está todo mundo só aclamando. Toda quarta-feira, a Star Plus adiciona episódio novo no seu catálogo, e a série vai contar com oito episódios no total. A série conta a história de Jake, esse garoto de 14 anos, que mora ali numa cidade pequena de um bairro suburbano dos Estados Unidos. Jake sofre muito bullying na escola, ele é o típico garoto deslocado, que é o alvo de todos os valentões. E como se não bastasse o que o Jake passa na escola, o Jake também sofre abusos dentro de casa. A mãe do Jake morreu em algum acidente, alguns anos atrás, e depois disso ele passou a ser criado pelo pai, um cara muito preconceituoso que sempre reprime o filho, sempre que tem oportunidade, porque ele tem medo que o filho seja gay. Inclusive, Jake tem um primo que namora a garota mais popular e cruel da escola, então acaba que Jake nunca tem um momento de paz. Quando ele está na escola, ele está sofrendo bullying dos valentões, quando ele está em casa, ele está sofrendo abusos do seu pai, e nas reuniões de família ele ainda é zoado pelo seu primo. Contudo, Jake tem ali uma certa veia artística, e gosta de fazer esculturas utilizando pedaços de boneco, e é por isso que ele acaba comprando o boneco Chuck, e depois que essa compra é feita, as coisas começam a ficar um pouco mais agitadas ali naquela cidade. Como eu já comentei, o criador da franquia de filmes original do Chuck também é o criador da série. Ele assina o roteiro da maioria dos episódios, e ele ainda dirigiu o episódio piloto. O episódio que apresentou a série para o mundo, e deu o seu tom inicial, o episódio que dita qual vai ser o tom da temporada, foi feito pelo criador do Chuck, o criador desse personagem tão icônico. Isso é muito legal, porque a gente consegue resgatar pontos da originalidade da história do personagem. Ah, a série é uma sequência direta do sétimo filme da franquia, O Culto de Chuck, e promete resgatar alguns personagens icônicos que apareceram, que foram apresentados durante todo esse universo, durante todos esses anos que Chuck está aí nos cinemas e nos DVDs. Aliás, a atriz que fez Tiffany nos filmes do Chuck está confirmada no elenco da série também. Então podemos esperar a Tiffany aparecendo aí muito em breve na série. E o próprio Filho do Chuck é bem provável de aparecer. O Filho do Chuck foi o quinto filme da franquia, e originalmente, essa criança, o Filho do Chuck nasceu um boneco, mas lá no final do filme eles conseguem fazer um ritual para transferir a alma do boneco para um bebê humano. Então, nos tempos da série, o Filho do Chuck deve ter uns 16, 17 anos, o que meio que casaria com o período ali que nós estamos vendo os personagens. Porque a série tem como tema principal esse grupo de adolescentes numa escola, né? São os adolescentes ali por volta dos 14, 15, o Filho do Chuck deve ter por volta de 16, 17, mas ainda assim ali é uma idade muito próxima, daria para incluir o Filho do Chuck de uma forma muito boa. Aliás, o filme, né? O Filho do Chuck, ele foi rechaçado pela crítica na época, e desde então, esse personagem nunca mais foi comentado. Esse foi o quinto filme, depois teve o sexto, o sétimo, e nunca mais falaram dele até agora na série. Vocês já devem ter visto alguns frames dessa cena por aí na internet, porque essa cena viralizou muito em Instagrams que falam de cultura pop, né? Tem essa cena do Chuck conversando com o Jake, falando que tem um filho queer. Então, se já estão falando desse personagem, a probabilidade dele aparecer é muito alta. E logo no primeiro episódio da série, o Jake, né? Isso não é spoiler, né? Tu tá fazendo parte ali do primeiro episódio. O Jake já recebe uma ligação de uma pessoa perguntando sobre o boneco Chuck. Então, assim, tem aqui no universo da série pessoas que conhecem o Chuck e sabem onde o Chuck estão. Chuck vai acabar reencontrando velhos inimigos, e velhos aliados na série também. Eu tô ansioso pra isso começar tudo a acontecer de uma vez, que eu acho que vai ser doido. Inclusive, a série acaba explorando o passado do Chuck de uma forma que nós nunca vimos nenhum filme da franquia explorar. Nós já sabemos que o Chuck é um serial killer, né? Que ele mata doidado. Então, poucas coisas vindo desse personagem podem nos surpreender. Entretanto, há uma cena ali no terceiro episódio que nos deixa bem perturbados, digamos. Chuck é mais do que um serial killer. Ele é um psicopata, ele é um sociopata. E a forma como a série explora o seu passado, né? Antes do Chuck virar um boneco, adiciona muito mais aquela história, sabe? Enriquece aquele universo. Porque falar pra vocês que eu não tava com uma expectativa muito alta quando eu fui assistir o primeiro episódio dessa série. Eu já assistia os filmes de Chuck, né? Assisti todos, mas, assim, nunca fui um fã. Eu achava os filmes de Chuck mais ou menos, mas era só isso. Os três primeiros filmes do Chuck são mais focados no terror, mas do quarto, em diante, ficou mais parecendo uma comédia com elementos gore. Então, assim, no momento que você tá assistindo, era legal, era divertido de assistir, mas era um filme que não dava vontade de assistir de novo, se é que vocês me entendem. Eu nunca faria um vídeo aqui pro meu canal recomendando um filme O Filho do Chuck, por exemplo, mas a série é diferente. A série traz os elementos clássicos da franquia, mas em uma roupagem nova, em uma roupagem atual, e os personagens são extremamente carismáticos. Chuck não é uma série apenas sobre um brinquedo assassino aterrorizando a cidade. Claro, ele aterroriza a cidade, tem muitos assassinatos, as mortes são chocantes, as cenas têm um gore ali que te choca, mas que não te incomoda, mas esse não é o único atrativo da série. Não estamos vendo apenas um brinquedo assassino que sai matando pessoas à torto e à direito. Antes de começar a matança, a gente vê o drama dos personagens. Isso faz com que a gente acabe se identificando com eles e que se importe com eles. E isso é muito importante, porque se há um roteiro bem construído, uma boa história, um bom pano de fundo amarrando todas aquelas mortes, mesmo se não tiver uma morte a cada 10 minutos, você ainda fica interessado pela história. E isso a série está fazendo muito bem. Mesmo sem os assassinatos, a história é bem legal. Então, quando tem os assassinatos, é apenas a cereja do bolo, porque tudo ali já está impecável. Uma escolha interessante da série, entretanto, foi ambientar a história ao redor de personagens que têm ali entre os seus 14 e 15 anos. Geralmente, quando a gente vê histórias adolescentes, os adolescentes têm ali os seus 17 anos, os atores são atores adultos, interpretando personagens de 17 anos, e aí os roteiristas se sentem mais livres de explorar as questões envolvendo sexualidade das pessoas e envolvendo também drogas. Inclusive, se vocês forem parar para pensar, grande parte das produções de séries e produções adolescentes lidam com sexo e drogas. E escolher ambientar Chuck em uma idade adolescente diferente, apenas 3 anos menos, acaba trazendo uma identidade completamente diferente da série. E os assuntos abordados são completamente diferentes da maioria dos outros. Não tem como explorar sexo e drogas utilizando atores menores de idade. Então, isso faz com que os roteiristas precisem ser ainda mais criativos para conectar todas aquelas histórias e fazer a gente comprar aquilo tudo. E eles fazem isso muito bem, porque, acreditem, dramas adolescentes é muito mais do que drogas e sexo no ensino médio. Isso, particularmente, é uma coisa que eu gostei muito, porque acaba indo na contramão de todo o resto de produções que a gente vê. Concluo, então, dizendo que eu estou gostando para caramba da série. Já estou ansioso para assistir os próximos episódios e quero indicar para caramba para vocês aí que assistem o meu canal. E o terror da série não é tão pesado, por isso serve, inclusive, para aquelas pessoas que têm medo de assistir filme de terror, né? Quando eu falei aqui de Missa da Meia-Noite aqui no canal, muita gente ficou com medo, tinha medo de começar a assistir, porque eu não gostava de terror. Como eu falei, os primeiros três filmes do Chuck eram assim, eram mais terror. Mas, do quarto para lá, virou, sei lá, meio que um filme divertido, uma comédia com gore. Então, pode assistir tranquilo. A série continua com um tom divertido que tem a partir do quarto filme da franquia, mas adicionando algumas coisas clássicas do terror. Então, essa mistura é uma mistura muito interessante. Eu, com toda a certeza, estou gostando muito mais da série do Chuck do que dos últimos três filmes da franquia. Então, eu acho que vocês vão gostar também. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E se você já começou a assistir Chuck, coloca aqui nos comentários o que você está achando. clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso. Tchau. E até o próximo vídeo.